Meus amigos, impressionante o lobby do Jorge Jesus para ser técnico da seleção brasileira. Que ele tem alguns amiguinhos na imprensa, eu sei, especialmente na imprensa do Rio de Janeiro. Fez boas amizades em 2019, amizades, não sei se com aspas ou entre aspas, ou sem aspas, com alguns coleguinhas cariocas. Mas como tem nego defendendo a chegada de Jorge Jesus como técnico da seleção? Mas o presidente da CBF diz que vai aproveitar essa estada na Europa para conversar de novo com o Ancelotti. Eu acho que ele vai continuar no Real Madrid. E o Jorge Jesus tem um lobby, gente!